Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, começando com um pequeno atraso aqui novamente, né, o pessoal já estava ali de novo me cobrando, cadê, cadê o jornal, perdoem o atraso de praticamente 10 minutos, mas já está entrando no ar o jornal PEN Online desta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Hoje nós vamos falar aqui sobre a embarcação que decepou, que teria decepado, né, a cauda daquela baleia que a gente noticiou na segunda-feira, a embarcação foi apreendida hoje pela Polícia Federal em Itajaí e também o pescador, né, o mestre de barco, ele gravou um vídeo aí para se defender, né, das acusações. Também vamos falar de uma família que pede ajuda para localizar um jovem desaparecido em Balneário Pissarras, nós também vamos falar sobre o empresário e o presidente da Fundema, que foram indiciados por crimes ambientais. Também vamos trazer aqui um homem que morreu ao acender carvão perto da cama para aquecer o ambiente. Também vamos falar que ligação e religação de água agora pode ser feitas de forma digital. Vamos trazendo informação aqui também de uma adutora, né, de distribuição de águas de penha que foi rompida na tarde de hoje. Vamos trazer também aqui sobre um roubo de veículo que teve na Santa Lídia, né, as câmeras flagraram aí um veículo que teria ajudado no roubo, né. Vamos trazer outras informações também e números do coronavírus da cidade de Penha e da nossa região de hoje, tá certo? Vamos aqui então. Vamos aqui, aqui. Vamos dar um alô aqui para o pessoalzinho, o pessoal que já está aqui com a gente, né. Depois a gente já vai partir aqui para as primeiras informações a respeito dessa adutora aí que vai faltar água em penha. Agora a gente traz aqui para vocês então um alô, né, um alô para o pessoal, a Nilma, a Lunovaski, a Sônia, o Jefferson, a Rita de Cássia Correia, a Solange, a Márcia, a Rosa Romão, a Rosa que já estava me cobrando ali, cadê? Cadê o jornal, tá atrasado? A Regiane da Costa, o Fernando Nando, o Anísio, a Maria, o Ademir Severino, a Roseli Goetem, a Nina também, o Austin Santos, a Maria Hermes, o Anderson, a Catarina, a Elisabete, a Josiane, a Luciana, são duas, Luciana, a Graudin e a Aparecida, o Márcio Góes, o João Maurício, Elisa, Jair, Vanda Tisca, Noeli, Regiane Costa, Isaura, Marlene, Tânia, Arcídio, Iracema, Zeli, Ana Lima, de Jair, Elisabete Flores, Josimere, a Alvina e o Seu Reinaldo, a Clarícia, a Regiane Costa, o Valfrido, o Máximo, Maranda, Simone Alves, a Neuza, Prastec, Rose, Cátia Regina, vamos começar falando aqui então sobre o que aconteceu hoje à tarde, o problema com a adutora lá, a Águas de Penha informou que na tarde de hoje, durante a realização de uma obra que não é de responsabilidade da Águas de Penha, essa obra rompeu a adutora de água, uma tubulação de grande porte na Praia Alegre, e isso provocou já a precariedade e baixa pressão na tarde de hoje no centro, no bairro Nossa Senhora de Fátima e na Santa Lídia, essa obra aí, o retorno da água deve se normalizar no decorrer da noite aí ou no decorrer de amanhã, em situações como essa aí, a concessionária orienta que as pessoas informem quando perceberem aí um rompimento porque tem casos que acontecem o rompimento e ninguém informa, mas aí fica lá vazando a água horas e horas, né, enfim, então preparem-se todos que vai faltar água, já está faltando nesses bairros, né, e agora a religação ou solicitação de ligação de água, elas podem ser feitas pelos canais de comunicação da Águas de Penha, tá, então a gente está trazendo essa informação aqui para vocês, porque não se faz mais necessário que vocês vão, né, até o escritório lá da Águas de Penha, agora nessa situação de pandemia principalmente, então pode ser feito através dos canais digitais aí, né, para solicitar o pedido de forma remota, o proprietário do imóvel, ele deve encaminhar o e-mail para faleconosco, arroba aguasdepenha.com.br com a cópia do contrato de compra e venda ou a escritura, né, e se não tiver esses documentos também poderá enviar uma cópia do imposto, do IPTU, né, e mais recente ou do registro do imóvel com menos de 30 dias, também é importante detalhar se o imóvel é residencial ou empresarial. Aí para mais informações, maiores detalhes, eu peço que vocês acessem lá o nosso portal, né, penonline.com, que lá a gente tem a matéria completa com todos os detalhes aí, para você não precisar ir até o escritório lá da Águas de Penha, né, para fazer a solicitação desse serviço. Vamos começar aqui falando agora sobre os incêndios, né, os incêndios voltam a assombrar a nossa região, hoje teve empenho aqui também, primeiro eu vou dar mais um alô aqui para o pessoal, para não acumular muita gente, porque não podemos nos aglomerar, né, nem que seja virtualmente, para não passar o coronavírus pelo Facebook. Aí chegou também a Dete, a Clotilde, a Elaine, a Luzenir, o Célio Vieira, a Raquel Eronides, Clarice, não sei o valor da primeira ligação, a Luna Vasco está perguntando, a gente sabe aí o valor da ligação? Não sei, eu sei que tem que fazer uma instalação no muro, né, umas coisas diferentes lá, mas não sei o que dizer o custo disso não. Hoje eu vou tirar a minha imagem aqui para ficar melhor para vocês virem os detalhes aí, né, por volta de meio-dia de hoje os bombeiros voluntários de Ipenha, eles foram acionados para uma ocorrência de incêndio em mata novamente. Esse local aí, ele fica ali nas proximidades da Praia Grande, naquela morraria ali. Aí no local foi feita uma avaliação da proporção, né, do incêndio e rapidamente foi montado, então, a linha de mangueira para começar o combate, né, por se tratar de uma vegetação muito seca. E os bombeiros militares de Balneário Psarras, eles também auxiliaram aí nesse incêndio, né, onde foram gastos cerca de 3 mil litros de água, né. O que chama atenção aqui nesse caso é que esse fogo foi provocado. A polícia militar também foi até o incêndio, até o local do incêndio, né, para poder averiguar o que estava acontecendo uma vez que esse incêndio, pasme, ele foi colocado por alguém que foi limpar um terreno, alguma coisa nesse sentido e acabou o fogo se alastrando, né, por causa da estiagem, queimando a mata toda e os bombeiros tiveram que gastar um monte de água ali para consertar o, né, o erro causado por alguém. Isso é lamentável. Agora a gente vai a, eu vou tirar a minha imagem aqui de novo, agora a gente vai a navegantes. Navegantes teve mais um incêndio hoje, que foi na rua Júlio Madrugo Mendes. As chamas atingiram a área de mata e vegetação também, né, que são, estão aí extremamente secas por causa da falta de chuva. E no combate foram utilizados lá 10 voluntários e mais os bombeiros militares e até um helicóptero águia, ele sobrevoou, né, buscava água no mar e ia até o local para retirar a água do mar e soltar em cima do local. As causas desse incêndio aí, elas são desconhecidas. E aquele fogo em Barra Velha continua, né, eu tenho falado aqui para vocês sobre a situação do fogo que corre por baixo da terra, né, até fica meio estranho, mas como assim o fogo por baixo da terra? Pois então, eu trouxe hoje para vocês aqui um vídeo, vou soltar aqui, ó, é um fogo em turfa. Vejam como ele, como ele procede, né, esse vídeo não está assim em alta qualidade, mas dá para ter uma noção. Olha só, fogo escondidinho ali por baixo, né, veja que loucura. Aí, dessa forma, fica complicado para conseguir afetar o foco do incêndio ali e eliminar ele, né. Para a gente encerrar aqui o assunto de fogos, eu só queria trazer uma informação interessante aqui, né, que essa imagem que a gente está vendo aí, ó, é do rio Itapocu. Está sendo, os bombeiros estão pegando a água lá do rio, ao invés de pegarem, né, do abastecimento normal, tradicional, que pega a água da Kazan para preencher o tanque do caminhão, né, eles estão indo até lá para pegar a água ali, então. Veja que bom exemplo, né, que belo exemplo dos bombeiros que mesmo mediante a urgência e a emergência eles se esforçam para não desperdiçar a água, né, a água tratada da Kazan. Certo? Ainda no campo dos bombeiros, porém, de certa forma, né, de certa forma também o fogo, por volta das oito e meia da manhã, essa equipe que a gente está vendo aí de bombeiros da cidade de Itapuá, né, não é uma notícia muito de perto aqui da gente, mas é um fato muito pertinente. Eles foram acionados para atender um homem que estava inconsciente no interior de um container, esse container que a gente vê aí atrás, né, esse container fica dentro de uma empresa, aí após a constatar a situação, os bombeiros encontraram a pessoa deitada sobre a cama já sem vida, né, já fazia algumas horas, segundo os bombeiros, que essa pessoa já estava sem vida. Então eles constataram que tinha um latão com cinzas dentro do ambiente, com madeira, com carvão, que ele colocou para aquecer o ambiente e acabou morrendo infectado aí, né, asfixiado pela própria fumaça. Que é uma fumaça, é, não, né, não é uma fumaça muito vistosa, assim, que toma conta do ambiente, porém ela é silenciosa, digamos assim, né, ela é quase imperceptível, quase os gases tóxicos que ela libera. Então não façam isso, jamais, né, colocar fogo em madeira ou carvão num ambiente fechado porque intoxica sem a pessoa perceber e acaba levando a óbito, certo? Então vamos para a próxima. Essa embarcação que a gente está vendo aí é aquela que, onde aconteceu aquele acidente lá com a baleia, né, que a gente noticiou aqui na segunda-feira. Eu só vou passar aqui e dar mais um alô para o pessoal, então. Chegou aí também depois o Valério Pereira, o José, o Altair, a Joana Alves, a Maria Isabel, a Rose Lima. Então, a gente tinha noticiado na segunda-feira, né, que tinha acontecido, a princípio, um acidente, né, com os cabos que cortaram a cauda de uma baleia aqui na altura de Penha, mais ou menos. Essa embarcação, ela chegou, então, no cais e foi confiscada pela polícia federal. Ela foi retirada e apreendida, né? A ação é por causa do inquérito que foi aberto, né, para investigar a mutilação daquela baleia. Foi aqui, mais ou menos, na altura de Penha. Esse barco e o pescador, eles são de navegantes. Então, o pescador envolvido aí na amputação do animal, ele foi identificado e, de acordo com o delegado da Polícia Federal em Itajaí, que é o Oscar Ife, tanto o profissional e a embarcação são, de fato, de navegantes. O delegado não repassou outros detalhes, né, porque é uma investigação aí que vai ser feita, inclusive, em Brasília. Eles só estavam recolhendo os detalhes aí para periciar. O Instituto Chico Mendes, né, de biodiversidade, que abriu um processo administrativo para apurar o caso paralelamente, monitora o aparecimento do animal, mas ainda não foi localizado, pelo menos até amanhã de hoje. Nem na nossa região aqui, nem em Penha, nem em navegantes, o animal ainda não apareceu. Aí a Capitania dos Portos também colabora com a investigação. E o pescador, ele publicou um vídeo hoje, tentando explicar o que houve aqui, a gente vai colocar só um trechinho. Bom dia. Eu venho aqui através desse vídeo. Para apresentar para vocês aqui, né? E ter a oportunidade de me defender do acontecimento que aconteceu comigo com a minha tripulação. Esse aí é o mestre do barco, então? Ele aparece nas imagens, né? Bom, eu trouxe só um trechinho para vocês virem aí, né, que tem esse vídeo dele então. E a gente disponibilizou esse vídeo completo, ele tem por volta de 10 minutos, não teria como a gente passar aqui, mas a gente disponibilizou ele para vocês lá no nosso portal de notícias, o penonline.com, né? Só entra lá e vai dar para pegar a justificativa dele inteira. Certo? Vamos para a próxima notícia aqui, que é o famoso crime não compensa, né? Após as denúncias recebidas, denúncias anônimas, vejam que importante, né? Sobre supostas irregularidades na Fundação Municipal do Meio Ambiente de Barra Velha, ficou demonstrado pelas investigações e o ex-presidente do órgão, ainda enquanto ele ocupava o cargo, ele auxiliou um empresário da cidade, né, a conseguir licenças ambientais para praticar uma atividade que poluía o meio ambiente. Aí, conforme o delegado, Eduardo Ferraz, terminou o prazo para a licença que já tinha sido emitida irregularmente, e o empresário permaneceu operando, né, na atividade poluidora dele, sem buscar por outra autorização ambiental. Até que foi realizada a vistoria no local, e foi chamado aí o empresário para apresentar a documentação pertinente, e ele apresentou. Porém, pasmem, ele apresentou uma documentação falsa. Aí o ex-presidente da Fundama foi indiciado pelo crime de falsificação do documento, e a licença anterior também foi averiguada, e foi descoberta, então, a licença fria que já tinha sido dada pelo presidente anterior, né. Então, agora, o ex-presidente da Fundação de Barra Velha e o empresário vão responder criminalmente por estarem praticando aí essa... tanto a fraude, né, do documental, quanto poluindo o meio ambiente aí, né. Então, lamentável, vergonhoso para essas pessoas aí prejudicando o meio ambiente, né. Agora, a gente passa para falar aqui sobre o rapaz que está desaparecido. O nome dele é Marciel Ramos Trevisani, ele tem 28 anos, ele está desaparecido já há dois meses, ele estava vivendo em Joinville, segundo uma familiar, mas voltou para casa, em Balneário Psarras, e logo em seguida, então, desapareceu. A última vez que ele foi visto, ele estava caminhando na praia central de Balneário Psarras, e a mãe dele já está apresentando aí quadro depressivo, né, e pediu que se as pessoas, o familiar, então, pediu que se alguém tiver uma informação, ou reconhecê-lo aí de algum lugar que tenha visto ele recentemente, possa chamar no telefone 9920-4562. Esse telefone é direto de um familiar dele, né, 9920-4562. Ou, obviamente, ligue no 190, né, para a polícia militar, ou para a polícia civil, para informar, né, caso você tenha visto esse rapaz por aí, certo? Só dar um alô para o pessoal aqui, então, acho que eu tinha falado até a Rose, né, também deu uma boa noite ali, o Dauton, a Nilce, o Venício, esse carro, vocês não estão, agora sim, esse carro que a gente está vendo aí na imagem é um Nissan Tida. A proprietária dele, ela informou só hoje que o veículo foi roubado na terça-feira, por volta de meio-dia e meio, né, em frente à residência dela, na Estrada Geral da Santa Lídia. Ela parece que mora em frente à Águas de Penha lá, uma construção que a Águas de Penha tem lá, né. Enfim, tudo que estava no interior foi levado junto e como carteiras, aí, a carteira, documentos pessoais, né, notebook de trabalho, dois celulares e a chave do trabalho dela. A vítima também informa que tem uma imagem aqui de um veículo de um Ford K, esse que vocês estão vendo na imagem, não dá para ver a placa porque a placa está dobrada, né, então, caracterizando também aí que o veículo possa fazer parte do roubo, né, a gente viu ali o carro da mulher indo embora, sendo levado, e em seguida passa esse Ford K com uma mulher no volante e a placa dobrada ali para cima para que não possa ser identificada, né, o veículo, certo? Então, fica aí a dica para quem tiver, né, percebido esse carro por aí nos últimos dias que possa entrar em contato aí com a polícia, para informar sobre o roubo dele. Agora, a gente vai falar aqui sobre o coronavírus aqui na nossa região. Hoje, a Prefeitura de Penha informou que tem mais três casos. São uma moradora de 24 anos do bairro São Nicolau, um morador de 26 anos do centro e outra moradora de 23 anos do bairro Gravatá. Então, dos 34 pacientes ativos aí com a doença, quatro estão internados, 30 estão em isolamento social, né, em tratamento em casa. Com isso, Penha tem agora 68 moradores infectados pelo coronavírus. E hoje, na verdade, hoje, a Prefeitura de Balneário Pissarras, ela não emitiu boletim a esse respeito, mas ela emitiu um ontem por volta de 10 horas, obviamente, depois aqui do jornal Penha Online, né, informando novos oito casos. Foram oito confirmações na data de ontem de moradores de Balneário Pissarras infectados pelo coronavírus. São seis homens e duas mulheres. Enfim, né, temos mais a nossa cidade vizinha aí também com os números subindo. Acabou de chegar aqui com a gente também o Eduardo Bajara. Boa noite, professor Eduardo Bajara, que amanhã, às sete da noite, vai estar ao vivo aqui no Penha Online e ele, o professor Juliano de Barra Velha, vamos dizer assim, palestrando, né, a respeito da história da Festa do Divino, né? Então, você que se interessa por cultura, por conhecer mais essa cultura da Festa do Divino, recomendo que estejam aqui sete da noite acompanhando através do Penha Online essa palestra, né, esse show aí de informação para você. Chegou também a Irene, a Giane, a Laíde Flores, a Marileia e o Vinícius já tinha falado. E aí, para a gente finalizar aqui então, navegando esse número de infectados pelo coronavírus, passou hoje para 251 pessoas, os sete e nove casos são dois homens de 32 e 45 anos, quatro mulheres de 20, 29, 37 e 41, mais uma criança de seis anos. A Barra Velha não emitiu um boletim a respeito do coronavírus hoje, né, e informou, na verdade, no último boletim que tinha 14 casos confirmados, certo? Então, dessa forma, nós temos aí a nossa região toda crescendo o número dos infectados pelo coronavírus, né, infelizmente, certo? O professor Bajara pediu ali para falar da live amanhã, acabei de falar, ele falou ali, fala da nossa Divina Love amanhã, eu acho que está errado, né, Divina Love, eles corrigiram embaixo que é Divina Live, né, então recomendo a todos vocês, amanhã às sete da noite estejam aqui no Bem Online para assistir a essa live aí do professor Bajara e do Juliano de Barra Velha e nós estaremos aqui às oito da noite, tem uma hora para falar, professor Bajara, deu uma hora, a gente corta, corta e o entra, certo? Obrigado a todos vocês aí que assistiram o Jornal Bem Online de hoje, né, acompanharam as notícias, a gente volta amanhã, então, oito da noite, às sete da noite vai estar aqui o professor Bajara, então, certo? Agradeço a vocês todos mais uma vez pela audiência, se puderem compartilhar, né, esse vídeo para levarem as informações para os seus parentes, para os seus amigos, eu agradeço muito aí para fortalecer o nosso trabalho também, tá certo? Uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã às oito, às sete, com o professor Bajara. Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto